Tudo bom? Delícias da minha vida filó, dozer da terra, amores, bora clarear as axilas, a virilha, o pescoço, o braço, o rosto, as mãos Hoje a receita é para clarear, agora o local tu que decide, porque é porreta de boa mesmo Mas antes eu quero te dizer uma coisinha, te dar um recadinho, olha só A mentira tem perna curta e a verdade vida longa E olha, em abundância, fez direitinho todas as suas atitudes e a palavra quando ela sai da boca Ih, já foi, já é Elvis, então preste atenção, tá? Olha só, aqui está escrito, inscreva-se, clique lá, se inscreva neste canal Porque amor que é babado, aqui além de ter receita porreta tem uma energia muito maravilhosa, de linda, de maravilhinda, de gostosa, de boa É isso mesmo, deixa o joinha, compartilha e traga a sua família para cá por coisas de filó Porque é que amor, que a gente cura até depressão, visse? Estava nas últimas querendo se matar, faz isso não, que a vida é uma delícia de boa para ser vivida Olha só, a receita é incrível e os ingredientes baratinho, baratinho, baratinho Tu como muita batata na sopa? Assado com franguinho, grelhadinho? Pois é, hoje você vai usar a batata Você já ouviu falar do poder da batata para clarear a sua pele, inclusive mancha de melasma? Todo tratamento natural é gradativo, mas com 15 minutinhos que você faz por dia é porreta Tá sem dinheirinho? Tá difícil pra fazer aquele tratamento caro? Aqui no Coisas de Filó a gente dá um jeito Filó, mas quantas vezes na semana eu tenho que fazer esse tratamento? Três vezes na semana está ótimo Sabe o que você vai precisar? De uma batata, ó, batata normal, a batatinha comum que a gente compra lá no supermercado Você vai parti-la no meio, ó, pode até descascar assim, não tem problema Assim eu acho mais prático pra segurar Você vai precisar de batata e bicarbonato Aí o que você faz? O bicarbonato de sódio pega uma faquinha e faz assim na batata, ó Por que, Filó? Ela vai soltar essa aguinha, certo? Que vai absorver o bicarbonato E aqui, meu amor, aqui é que mora a delícia da verdade Que vai ajudar a clarear muito a sua pele Feito isso, deixa eu pôr essa batatinha aqui porque ela vai nos atrapalhar nesse exato momento A gente coloca o bicarbonato de sódio assim em um pratinho, certo? E aí você vai fazer assim, ó, com a batata Deixa eu tirar essa daqui pra não ficar feinha Você vai pegar a batatinha Eu vou fazer aqui no meu braço pra demonstrar pra vocês Olha só, a receita é porreta, hein? Já mete o gostei aí, compartilha Oh my God, que alegria Que prazer, vice? E aí, amor, tu faz três vezes por semana, certo? E aí, se tu quer ficar, não vai querer ficar igual o Michael Jackson, né, amiga? Não precisa fazer mais que três vezes da semana, né? Oh my God, nem precisa Olha aqui, ó Aí você vai passar assim, ó, certo? Passar fazendo uma esfoliação na sua pele Ó, é isso daqui, ó, que deve ser feito Feito isso, você deixa agir Olha aqui, ó, tá vendo? Ele formou uma pastinha Por quê? Porque soltou a água da batata, filó? Ó, tá vendo? Formou uma pastinha Feito isso, você aguarda isso aqui, gente Você faz no rosto, no pescoço, na lica repelinha Isso mesmo, tá bem escura Quero ir pra praia agora Com aquele biquíni maravilhoso Pode fazer também Antes dessa viagem Aí você deixa agir por 15 minutinhos Vai lá, lava E passa Você tem Bepantol em casa? E o primo dele, o probentol, que é baratinho Depois de lavar, seca e passe Então você vai passar Deixar por 15 minutos Lavar E passar ou um hidratante de sua preferência Ou um Bepantol Amiga Amigo, eu te contei Porque eu serve pros amigos também Que às vezes eles querem, né? Clarear lá, né? Sabe? O homem anda bem Mas aí, amigas e amigos Eu te contei essa receita Tu não me meteu, eu gostei Não compartilhou Olha seu danado Compartilhe sua danadinha Sabe por quê? Lá no Instagram Está Coisas de Filó Oficial Eu cheguei lá no Facebook Coisas de Filó E vou lhe contar Se tu não tá inscrito aqui no meu canal Amiga Que notícia Que babado Tu tá perdendo Corre e se inscreva Porque aqui, além da gente aprender A gente é muito feliz Papai ou mãe Estarei te esperando aqui amanhã Bem cedinho Bye